O concreto e a armação de ferro estão deteriorados. O piso também está em ruína. As colunas, em alguns pontos, nem existem mais. O problema se estende em toda a mureta de proteção, nesta área de praia da Ponta da Areia. Aconteceu dois casos. Um pra cá com a senhora que caiu, uma moça aí, eu não estava aqui da hora. E ela caiu, disse que não sei se fraturou a coluna. E ali, bem onde está quebrado, do lado, aconteceu com um casal que chegou, encostou e quebrou. Porque já tem bastante tempo, 18 anos que isso foi feito, e não tem manutenção. Um dos casos recentes de queda aconteceu com Beatriz Brissan, de 18 anos. Ela caiu ao tentar fazer uma selfie. De acordo com os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, ela sofreu escoriações no corpo e fraturou uma das pernas. Esse engenheiro lamenta a situação e diz que medidas devem ser adotadas com urgência, para evitar outras vítimas. Pelo menos se o poder público não está ainda fazendo algum tipo de obra de recuperação, deveria haver uma sinalização para evitar que as pessoas se aproximassem e causassem novos acidentes. Ainda mais que podem estar passando por aqui crianças, e a gente sabe que podem acontecer novos acidentes a qualquer momento. Ainda segundo Murilo Reis, a Força da Maré contribui no desgaste do material, o que requer maior trabalho de fiscalização da estrutura. Isso é uma realidade que está acontecendo a nível de Brasil, mas aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, a gente tem uma complexidade maior devido exatamente à influência do mar, que vai fazer com que haja uma corrosão maior das estruturas de concreto armado. Nesse caso aqui a gente vê que a estrutura está totalmente deteriorada, sendo que alguns pedaços, inclusive, já foram totalmente demolidos, já vieram à ruína. Mesmo com o perigo frequente, ainda não foi anunciado quando que um trabalho de recuperação poderá acontecer no local. Nem mesmo uma placa sinalizando perigo foi colocada aqui, o que aumenta os riscos de acidentes. E outra coisa que aqui pega em termos de final de semana é que falta segurança aqui nessa área aqui, que é um hotel e tem um fruto de turista muito grande. E eu acho que teria que ter mais uma segurança mais rígida, né? E não tem.